O bom é alguém na frente pra ter noção, né Gui? Sim Vai lá Marlene, passa na frente Você é o nosso guia Graças a Marlene A nossa guia Ô Romulo, graças a Marlene com a disposição pra levantar cedo, né cara? 4 horas da manhã 4 horas da manhã nós acordamos Encaramos uns 8 quilômetros E depois quase 50 minutos de caminhada pra chegar aqui Marlene, muito obrigado, minha amiga Olha lá a igrejinha que nós deixamos a moto, não é? Estamos voltando para onde deixamos as motos Para chegar ao local onde gravei os vídeos Fizemos uma caminhada de uns 40, 50 minutos Saímos hoje, por volta das 4 horas da manhã Do sítio onde dormimos E quando chegamos aqui Fomos abençoados por um dia fantástico E uma paisagem deslumbrante Como vocês podem ver O vale coberto por uma névoa E um nascer do sol maravilhoso O lugar é muito bonito A caminhada é tranquila Em um nível fácil Não tem dificuldade Não precisa escalar ou subir em pedras Não tem nenhum trecho muito íngreme Para quem gosta de uma caminhada saudável Na natureza Vale a pena vir aqui conhecer Pedra Menina No município de Senhora dos Remédios Minas Gerais Aqui onde nós deixamos as motos Uma vilazinha Perto do distrito de Palmital dos Carvalhos No município de Senhora dos Remédios Uma toca aí E aqui a igrejinha No luzco-fusco da manhã O sol começando a despontar no horizonte E a névoa cobrindo todo o vale Ali o Barbosa e nossa guia Solange Pedra Menina Município de Senhora dos Remédios Minas Gerais 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 Amém. 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 Amém.